Eu digo assim, como eu vou fazer o meio, não sei se é o caso de ficar... Pode ser. Aí eu sento onde você tá? Pode ser. Só não, eu vou ter o celular do outro. Daí eu passo mais facilmente o microfone pro outro. Eu posso colocar o computador pra cá? Acho que pode. Pode colocar pra lá o computador? Pode afastar. Assim a gente não derruba a água, né? Agora eu não sei se essa é a minha ou a sua. A minha é a sua? Tá. Eu vou sempre abrindo primeiro, porque se não a gente tá falando, deve ficar abrindo. Fica aquela coisa. Até desiste. Tá funcionando aqui? Ligado já? Ah, tá. Vou beber água aqui. Começar? Começar? Então, vamos começar a jornada. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada pela presença. Eu vou fazer a mediação. Meu nome é Alessandra. Começaremos, então, com a fala da Carmel da Silva Ramos, que é da UFRJ, fazendo atualmente o pós-doc na UERJ. Ela vai falar sobre o Poulin de Labar, feminismo lógico e preciosité. Vou passar a palavra, sem mais delongas. Bom dia, gente. Obrigada, Alessandra, pela apresentação e mediação. Queria primeiro agradecer também aos organizadores, principalmente ao Abel, que foi quem entrou em contato comigo, mas também ao Homero, que tá trabalhando na organização do evento. Fiquei muito contente com o convite. Agradecer aos colegas que vão dividir a programação do evento hoje, a Paula, que tá dividindo a mesa comigo, e, claro, aos ouvintes que estão aqui pra escutar esses debates em torno de temas de ética e política do século XVII. Bom, eu preparei um texto pra discutir com vocês esse meu atual tema de pesquisa, que é uma pesquisa que eu comecei a desenvolver oficialmente, mais recentemente. É uma pesquisa de pós-doc que tem o financiamento duplo da FAPERJ e do CNPq. Começou a ser desenvolvida na Universidade do Estado do Rio de Janeiro no meio do ano, mais ou menos a partir de agosto desse ano. É uma pesquisa que tem por objetivo estudar esse filósofo e teólogo francês, ser cientista, que se chama François Paulin de Labar. É um autor ainda pouco conhecido nos nossos debates. A gente tem pouquíssimo material publicado sobre ele em português. Parte do esforço da pesquisa é também tentar introduzir essas discussões, que são discussões sobre gênero na história da filosofia. E a ideia da pesquisa também é preparar uma tradução desses três tratados proto-feministas que o Paulin escreveu em sequência na segunda metade do século XVII. Ele escreve, em 1673, 1674 e 1675, três pequenos tratados em defesa da igualdade entre os sexos. Essa expressão específica que a gente usa no contexto de debate a ser cientista. E também lançando alguns argumentos a favor da educação formal das mulheres. A particularidade do Paulin é que ele faz isso não de qualquer forma, mas se apropriando de alguns conceitos importantes da filosofia cartesiana. Eu pretendo fazer aqui nessa apresentação, por um lado, uma introdução a algumas das ideias desse autor e mostrar de que maneira ele está fazendo uso dessas ideias cartesianas. Um pouco porque, para quem está engajado nesse projeto de questionamento do cânone, considerando que a gente tem pouco debate sobre esse autor e sobre gênero, em geral, na história da filosofia, que essas ocasiões de apresentação pública são sempre muito importantes como situações formativas mesmo, em que a gente consiga reconstruir um certo pano de fundo histórico, conceitual. Então, a minha apresentação, por um lado, tem, eu diria, um certo caráter introdutório também, mas eu queria, ao mesmo tempo, tentar defender uma hipótese de leitura aqui com vocês, que tem a ver com uma certa crítica à posição de uma comentadora, que é também uma historadora da filosofia, mas também uma importante militante feminista chamada Elza Dorlan. A Elza Dorlan escreveu, no início dos anos 2000, um livro que foi central para esses procedimentos de resgate das obras de autores e autoras proto-feministas, chamado A Evidência da Igualdade dos Sexos, uma filosofia esquecida do século XVII. É um dos primeiros trabalhos que tentam, de fato, organizar esses autores em torno de uma certa tradição, com certos princípios filosóficos e estilísticos comuns. Então, eu vou reconstruir o argumento da Dorlan já já com vocês, mas, para dizer muito sucintamente, a Dorlan vai sustentar que há, no século XVII, um conjunto de autores e autoras, são eles Marie de Gournay, Ana Maria von Schurman, Gabrielle Souchon e o Poulain de la Barre, que se engajaram um pouco na contracorrente do discurso que nós poderíamos considerar como um discurso feminista da época, que é o discurso da preciosité, que é mais específico da literatura, tal como desenvolvido por algumas das figuras das mulheres aristocratas do período. A Dorlan vai dizer que, não à toa, esse feminismo desses autores foi esquecido, já que ele optava por uma via que seria mais argumentativa e mais lógica, daí a categoria de feminismo lógico, e que era, enfim, lançava argumentos muito mais ameaçadores, muito mais radicais e radicalmente igualitários no interior do debate da querela das mulheres, que estava acontecendo naquele período. Eu vou tentar, de alguma forma, apresentar alguns problemas. Eu acho que a leitura da Dorlan tem alguns problemas, eu diria, metodológicos, se a gente considera o expediente de resgate da discussão de gênero na história da filosofia, mas, em todo caso, a minha ideia era tentar mostrar como, talvez, nem mesmo no caso da obra do Poulain, especificamente se a gente considera o primeiro tratado dele, que é o Egalité, a igualdade dos dois sexos, talvez essa classificação de feminismo lógico, com o conjunto de características que ela elenca, não faça tanto sentido assim, em última análise. E, então, a estrutura da apresentação vai ser basicamente essa, eu vou me esforçar aqui, eu peço um pouco da paciência de vocês para tentar reconstruir, em linhas gerais, o pano de fundo da discussão da época, definir o que é a preciosité de fato, depois reconstruir, no segundo momento, o argumento da Dorlan, e, finalmente, passar para a análise do texto do Poulain. Eu vou passar a leitura, então. Na história de um espírito que constitui os parágrafos iniciais do discurso do método, Descartes se empenha em construir uma oposição entre os saberes ensinados nas escolas e aqueles que podem ser adquiridos, seja através da experiência, seja por meio de um exercício da razão. Uma tensão profunda percorre toda a primeira parte da obra, entre, de um lado, o domínio da história e do conhecimento cultivado pela tradição, e aquele que pode ser deduzido apenas a partir da aplicação resoluta do bom senso empregado nas vias corretas. Ainda que classifique a sua própria exposição com os termos de história e fábula, nas quais a sua vida e seu método serão representados como num quadro, essa é uma expressão cartesiana, Descartes acrescenta, paradoxalmente, uma crítica das fábulas, e, mais particularmente ainda, daqueles engajados na defesa exagerada da forma do romance. Embora a leitura dos bons livros seja como, eu cito Descartes, uma conversação com as pessoas mais qualificadas dos séculos passados, fim da citação, é preciso ter cautela para não se permitir enredar nas quimeras, neles propostas. Nesse aspecto, a tal leitura é análoga ao ato de viajar, permitindo um relativismo saudável quando se trata de considerar a sua própria cultura. Os dois modelos de viagem aqui traçados, porém, quando perseguidos em excesso, alienam. O passado não pode nos fazer perder de vista o presente, e as fábulas pecam por falta de verossimilhança, uma vez que, mais uma citação de Descartes, fazem imaginar como possíveis muitos eventos que não o são, além de frequentemente omitirem a narrativa dos eventos mais baixos e vulgares, recusando ao leitor uma mostragem mais fidedigna daquela realidade ali pintada. O excesso de zelo pelo passado desvirtua do caminho ideal a ser percorrido pelo bom senso, tornando-o vulnerável às extravagâncias dos paladinos dos nossos romances e propensos a conceber desígnios que ultrapassam suas forças. Também são duas sentenças de Descartes na primeira parte do discurso. Segundo Etienne Gilson, em suas anotações à margem do discurso, ao mencionar a forma do romance, Descartes tem em mente, por exemplo, uma obra como Amadie de Goulart, romance de cavalaria popular no século XVI. Na altura de 1637, quando o discurso é publicado, o panorama literário francês assistia também à primeira montagem de El Cid, talvez uma das mais célebres tragédias de Pierre Cornet, autor que foi, inclusive, aproximado de Descartes pela literatura secundária contemporânea, evidentemente, devido à sua moralidade heróica de cunho aristocrático. A peça foi ela mesma alvo de uma querela pública posterior, na qual foi questionada sua falta de verossimilhança. Como se Descartes fosse ao mesmo tempo sintoma e antecipação de um conjunto de expectativas dirigidas à forma literária típica do século XVII francês, é também de falta de verossimilhança que o romance galante A Princesa de Cleve, de Madame de Lafayette, publicado já na segunda metade dos 600, será acusado. A articulação entre falta de verossimilhança e romance parece já prefigurada no discurso, espécie de manifesto avant la lettre, de certo espírito do classicismo francês. No romance de Madame de Lafayette, são narradas as desventuras de Madame de Chartres, educada por sua mãe num ambiente invisível à corte, e que termina por casar-se com um homem que não amava. Ainda que sua mãe tenha se esforçado para protegê-la do amor, empregando artifícios, a fim de que não sofresse as consequências desastrosas do apaixonamento, a personagem o encontra na figura do galante duque de Nemours. Um complicado jogo de olhares silenciosos e espelhos infinitos é tecido, de tal modo que no auge de sua atenção, Madame de Chartres, a essa altura já Madame de Cleve, opta por confessar ao marido seus sentimentos por um outro, numa cena que chocou a sociedade da época, entre outras coisas, por sua suposta falta de correspondência com a realidade. O romance foi um sucesso em termos de público, tendo gerado diversas discussões documentadas no periódico Le Mercure Galant, importante veículo das novas ideias literárias e culturais em voga. Segundo Joan de Jean, uma importante historiadora do século XVII, as trocas de opinião sobre a obra, estimuladas pelo jornal, das quais participava o grande público leitor nascente, foram responsáveis pela criação daquilo que posteriormente será designado como a primeira esfera pública. Lafayette punha em xeque, numa linguagem associada à cultura dos salões, a compatibilidade entre amor e instituição do ponto de vista feminino. A cena refletia, claro, as reflexões morais alimentadas naquela altura a respeito da manutenção de amizades extraconjugais que permitissem a essas mulheres aristocratas um florescimento intelectual para além da realidade claustrofóbica da vida doméstica. Retoma, sim, uma certa reivindicação de bom tratamento já presente ao menos desde a literatura trovadoresca do amor cortês dos séculos anteriores, o que talvez possa ser designado como um dos primeiros temas propriamente feministas, manifesto no entracruzamento entre práticas de escrita, meditação moral e filosófica. A obra de Lafayette, cujo núcleo acabamos de reproduzir, insere-se numa teia mais complexa que une sociabilidade, escrita e reivindicação de novos costumes. É o tempo da França galante para recuperar uma expressão de Alain Vialat, da fabricação institucional de uma identidade cabível ao domínio de Luís XIV, ele mesmo, um rei galante. A galanteria pode ser definida como um conjunto de práticas estilísticas verificáveis nas artes, na literatura, no teatro, mas também na dança e na ópera, inseparáveis de uma certa ideia de civilização e de cultura. Não gratuitamente, nós lemos as expressões galanterie e galã no parágrafo de abertura de A Princesa de Cleve. Eu cito, então, as primeiras linhas do romance. A magnificência e a galantaria jamais se mostraram em maior esplendor quanto nos últimos anos do reinado de Henrique II. Este príncipe era galante, de bela aparência e amoroso. Embora sua paixão por Diane de Poitiers, duquesa de Valentinois, tivesse principado há mais de 20 anos, ela não deixava de ser menos violenta e suas manifestações não eram menos evidentes. É claro que Madame de Lafayette escreve seu romance em referência a uma situação histórica anterior, mas é como se ela estivesse falando também do seu próprio presente aqui. Talvez seja algo insólito para os hábitos contemporâneos supor que um romance de autoria feminina em plena modernidade nascente tenha despertado tamanha atenção pública. Ocorre que o século XVII francês não é um exemplo tão paradigmático da vitória neutralizante de um olhar misógino. Ao contrário, talvez não seja excessivo afirmar que algumas das mulheres aristocratas tenham ali experimentado algum grau de triunfo e reconhecimento por seus pares. A literatura era intensamente praticada nos salões coordenados por essas mulheres, que se erguiam tanto como autoras quanto como árbitras do bom gosto. Nesse aspecto, as relações de amizade entre Madame de Lafayette, Gilles Menage, Madeleine de Scudery e Jean-Baptiste Boiteau, ou mesmo entre Charles Perrault e Marie-Jeanne L'Héritier, já foram suficientemente documentadas. Para quem se interessa por essa discussão, há um livro de uma historiadora brasileira muito interessante chamado Quero Ver Minhas Obras Publicadas na Prensa, a Beatriz Elinsky, em que ela trabalha longamente essas relações de amizade e a conexão disso com o debate de gênero da época. Está publicado pela editora Cancioneiro. Houve, é claro, alguma resistência a esse levante conjunto, que deu origem a uma classificação particularmente negativa. A expressão preciose ou preciosité é carregada de um estigma, construindo uma referência pejorativa às mulheres que se davam um certo valor, um prix, quer dizer, que ousaram tomar a pluma. Considerando que autoras como as já citadas, Lafayette e Scudery, jamais se uniram para proclamarem um nisso num movimento dotado de características uniformes, não é demasiado sublinhar que, além de depreciativa, essa classificação é externa. É possível rastrear com facilidade as principais obras do período responsáveis pela difusão desse rótulo. São elas o romance A Preciosa ou Os Mistérios da Ruelle, de Michel Depure, publicado entre 1656 e 1658, a comédia satírica célebre As Ridículas Preciosas, de Molière, encenada pela primeira vez em 59, e, finalmente, O Grande Dicionário das Preciosas ou A Chave da Língua das Ruelles, de Antoine Sommézzi, que conheceu uma primeira edição em 1660. Importantes materiais para o estudo das dinâmicas de gênero no grande século francês, vê-se que essas obras foram publicadas em sequência, manifestando já sua reação a cada vez maior popularidade dos romances de autoria feminina. O Dicionário de Sommézzi, que em sua primeira edição se limita a propor um pastiche das frases forjadas na peça de Molière, apresenta algumas intuições reveladoras em sua segunda edição. A julgar pela entrada à antiguidade, descobrimos que, segundo ele, há uma diferença entre as assim chamadas Mulheres de Espírito e as Preciosas, uma distinção que é, aliás, corroborada por Molière no prefácio da sua supra-mencionada obra Para quem, eu cito Molière, as verdadeiras preciosas se enganariam ao se irritar quando se encena as ridículas que as imitam mal. Apesar da moda recente, avalia Sommézzi, sempre houve mulheres engajadas na avaliação dos versos e da prosa, só que em segredo. A diferença é que agora elas se davam o direito de fazê-lo publicamente. Não satisfeitas em se anunciarem como apreciadoras das obras alheias, passaram a ser elas mesmas e suas próprias criadoras, manipulando, para tanto, a linguagem já existente com o intuito de lançar, desde o seu interior, uma espécie de nova língua. As preciosas são acusadas, entre outras coisas, de possuírem um jargão. Daí a necessidade de categorizar seus termos no dicionário. Em última análise, portanto, as Mulheres de Espírito, ou as Femmes d'Esprit, representam as mulheres autorizadas ao ofício intelectual, ao passo que as preciosas o perpetuam com excesso e extravagância. O fato de escrever, de corrigir as obras alheias, de ler romances e de inventar uma nova linguagem resume seu procedimento desautorizado. Eu vou citar, então, uma passagem aqui do dicionário de Somese. Bem sei que me perguntarão se todas as Mulheres de Espírito são preciosas. Respondo a esta pergunta que não, e que são somente aquelas que se metem a escrever ou a corrigir o que os outros escreveram, aquelas que fazem de sua principal ocupação a leitura de romances, e, sobretudo, aquelas que inventam formas bizarras de falar pela novidade e extraordinariedade de seus significados. Somese relata, como característica adicional, o fato de as preciosas serem frequentemente apoiadas pelos autores, que foram, segundo ele, os verdadeiros responsáveis pela criação do jargão precioso, prosseguindo no seu intento a atuarem como os principais difusores de sua reputação e império. Idealizadores, num primeiro momento, estabeleceram com essas mulheres relações de contribuição mútua. Uma dupla misoginia é instalada nesse momento, posto que as preciosas não são simplesmente deslegitimadas enquanto autoras, como também a sua própria acusação é reputada aos homens. Já mencionamos as relações de amizade, sua importância central na ascensão das mulheres na literatura, e parece ser por si só interessante demarcar a explícita divisão de gênero entre, de um lado, as preciosas e, de outro, os verdadeiros autores. Por mais que essas mulheres escrevessem e publicassem, em alguns casos, inclusive, assinando-as suas obras, as mulheres, quando o faziam, não eram autoras, mas simplesmente mulheres vaidosas, extravagantes e, em última análise, ridículas. Há um debate muito maior aqui que eu não vou ter condições de reconstruir com vocês e que tem a ver mais diretamente com a crítica literária a respeito da acuidade de termos como galante, literatura galante ou literatura preciosa. Eu queria citar muito rapidamente aqui só a posição da Myriam Maître Dufour, que é uma pesquisadora que, reconhecendo o caráter exógeno da expressão preciosa, ainda assim chama a atenção para o fato de que é interessante manter o termo, já que ele permite lançar um olhar direto para as questões de gênero do período, ao passo que o termo galante tenderia a diluir as questões de gênero numa discussão literária muito mais ampla. Bom, pode ser que uma certa lembrança inconsciente da recepção pejorativa da expressão preciosité ainda resista quando se trata de estabelecer as conexões entre a pluralidade de disputas literárias marcadas por questões de gênero e o debate mais imediatamente filosófico em torno de temas correlados. Nunca é suficiente rememorar que o levante feminino na literatura, no panorama francês do século XVII, acontece em meio a uma série de querelas públicas, a assim chamada querela das mulheres, sobre a qual a Tessa vai falar mais tarde, que é um debate presente na paisagem intelectual europeia no mínimo desde o século XIV com os trabalhos de Crescine de Pizan e, é claro, a querela dos antigos contra os modernos, que é uma querela mais diretamente literária e que colocava em confronto a produção poética como culto ou não ao passado. Entre a defesa do romance como forma literária autorizada e, na outra extremidade da disputa, a apologia da poesia como forma canônica, o primeiro não deixava de ser visto como um assunto de mulheres. Analisar o fenômeno singular da preciosité permite um olhar simultâneo, não necessariamente sintético, para essas duas querelas de fundo. Devemos nos perguntar, então, se há algum sentido metodológico em propor uma separação prévia quando se trata de resgatar discussões de gênero na história da filosofia, pelo menos do século XVII. Então, se faz algum sentido propor uma separação anterior entre o debate literário e o debate filosófico, já que, supondo esse confronto com os textos, essa divisão dificilmente se sustenta. Mas ainda devemos nos perguntar se aqueles textos que nós, leitores contemporâneos, tendemos a classificar como propriamente filosóficos ou propriamente literários, não estariam, no mínimo, influenciados pelos conteúdos e pela retórica daquilo que a gente convencionou denominar como literatura. Eu passo, então, à exposição da Elza Dorlan, que me parece fazer uma divisão bastante nítida entre debate literário e debate filosófico na época. No livro dedicado a reconstruir criticamente a questão da igualdade dos sexos no século XVII, a pesquisadora em História da Filosofia e feminista Elza Dorlan opõe o discurso da preciosité ao que ela designará como feminismo lógico, que é também, evidentemente, uma expressão externa ao século XVII. Coexiste, então, no século XVII francês, abordagens diferencialistas e igualitaristas. Os partidários da primeira tese procuravam retoricamente recuperar certa dignidade feminina sem que isso significasse o abandono de um conjunto de predicados historicamente associados à mulher. Ele seria, em última análise, ainda essencialista. Já o feminismo lógico de autores como Marie de Gournet, Anna-Marie Van Schurman, Gabrielle Souchon e François Poulin de Labar, por sua vez, tenderia a lançar argumentos e não procedimentos retóricos para lançar luz sobre a evidência do igualitarismo sem recorrer à postulação de uma identidade específica do feminino. Embora Dorlan pareça sublinhar principalmente Gabrielle Souchon como uma representante privilegiada tanto dos argumentos quanto dos limites da empreitada igualitarista, pensemos também em Poulin como um autor que pode rapidamente nos fazer visualizar este grupo apenas aparentemente incomunicável apesar de contemporâneo. Trata-se de um proto-feminista cartesiano que pretendia aplicar alguns dos conceitos da nova filosofia tais como a crítica dos preconceitos sensíveis e a distinção entre a substância pensante extensa para proclamar que a desigualdade entre os dois sexos não passa de um preconceito do costume fruto da confiança excessiva nas aparências que o espírito não tem sexo e em última análise defender a educação formal das mulheres que era algo que a Marie de Gournay antes dele em 1622 já tinha defendido. A preciosité e o feminismo lógico pertence então a esse panorama da discussão mais ampla da querelle de fame. Ocorre que segundo Dorlan ainda a escolha das preciosas era de fato por inaugurar uma resposta imediata ao interlocutor misógino inscrevendo-se diretamente na polêmica a partir de uma apologia pacífica do feminino. As e o feminista lógico contrariamente não admitiam os dados mesmos do problema situando-se por seu pressuposto igualitário à margem dela. Uma leitura que parece compartilhada pela pesquisadora Marie-Frédérique Pellegrin que é atualmente a principal pesquisadora da obra do Paulin de Labar no mundo. Ela foi inclusive responsável pela publicação em 2011 no francês modernizado e numa edição crítica dos tratados dele. Ela parece de acordo que o Paulin não aceita os termos mesmos da querela das mulheres e que portanto a categoria mesmo de querelle deveria ser questionada. já que ele se furta tanto ao exercício retórico seja no sentido de defender é claro a inferioridade das mulheres em relação aos homens quanto a superioridade das mulheres em relação aos homens. Ao passo que a preciosité foi posteriormente aceita como símbolo máximo das articulações de gênero principalmente na segunda metade do século XVII quando se trata de estudar gênero especificamente na história da filosofia pouco foi dito a respeito do debate igualitarista. Haveria segundo Dorlan uma razão política para esse esquecimento deliberado o fato dos argumentos do feminismo lógico serem mais convincentes e portanto muito mais ameaçadores. O expediente precioso foi facilmente reintegrado à descrição analítica do período pois em última análise não questionava o lugar socialmente atribuído ao feminino o da produção literária como um signo de cultivo espiritual a delicadeza dos modos o refinamento do espírito a prática da conversação a receptividade no ambiente doméstico a crítica do casamento e outros temas a subjetividade feminina pode até ter sido aumentada a ela podem ter sido acrescentados novos signos antes impensáveis mas não foi substancialmente modificada a mulher deveria permanecer ainda no ambiente à parte daquele dos homens como dois universos incomunicáveis cada um com seus embates e funções próprias para Dorlan a preciosité fora incapaz de objetar o fundamento mesmo da distribuição social dos papéis de gênero a segundo Dorlan ao menos duas notas características centrais da preciosité em primeiro lugar o seu pressuposto de complementariedade não se trata de supor uma real igualdade de gênero mas de inventariar características que seriam marcadamente masculinas de um lado e marcadamente femininas de outro buscando evidentemente reabilitar no sentido positivo as características femininas além desse substrato conceitual haveria também um registro estilístico que diferenciaria a preciosité do feminismo lógico as preciosas atuavam na querela através de sua literatura de conversação quer dizer principalmente como vimos da forma do romance eu vou citar então aqui uma passagem da Dorlan comprovando essa leitura ela diz na verdade as preciosas pensavam poder opor a virilidade uma feminilidade tão potente erudita independente quanto dito de outro modo a diferença entre os sexos não implica necessariamente que certos domínios sejam devolvidos às mulheres e outros aos homens os mesmos domínios estão abertos aos homens e às mulheres cada um estando investido diferentemente de modo complementar aos homens a literatura de aventura às mulheres a literatura de conversação aos homens os negócios e os tratados às mulheres as intrigas aos homens o amor galante às mulheres o amor desdenhoso a gente pode começar a questionar essa leitura da Dorlan se a gente toma por exemplo o caso acredito não só do Poulin mas da própria Marie de Gournet que no seu panfleto mais célebre sobre a igualdade de gênero não propriamente aposta numa via que a gente poderia classificar como demonstrativa ou lógica a gente sabe que a Marie de Gournet por exemplo vai fazer um uso muito subversivo do argumento de autoridade nesse texto e que ela é uma autora que tem uma obra muito vasta e que ensaiou diversas formas de escrita como a autobiografia por exemplo e que a aproximam muito mais eu diria da literatura do que propriamente do formato da demonstração lógica bem então para verificar segundo a Dorlan o limite dessa conduta preciosa basta refletir então sobre as propriedades formais enquanto Gournet ela diz Schurman Souchon e Poulin construíram em sua maioria tratados argumentativos que recorriam apenas a razão como princípio as preciosas surgem na cena pública como grandes autoras de romances sentimentais endossando essa é uma passagem de Dorlan o monopólio da psicologia amorosa em literatura e reservando aos homens o predomínio sobre a confecção de obras filosóficas de caráter científico em resumo a preciosité apesar das difamações de que foi alvo terminou por ser incorporada ao cenário erudito de seu tempo pois mantinha uma série de associações entre feminino e subjetividade masculino e objetividade ainda intactas mais uma vez eu cito a Dorlan além disso as portas das ciências e da filosofia eles permanecem definitivamente fechadas as mulheres estando entendido que os filósofos guardiões da objetividade não podem se deixar seduzir e que nenhuma atenção pode ser subrepetitiamente provocada as mulheres não podem fazer obra de ciência ou de filosofia de tal forma impensável que seu espírito e sua razão possam se exercer sem estar imediatamente sob o domínio do sentimento da paixão e quiçá do útero uma mulher não pode ser filósofa porque feminilidade é a sede da sensibilidade do afeto e da natureza isso foi um grande resumo então uma grande reconstrução do argumento da Dorlan eu acredito que a gente possa questionar essa leitura apelando para uma série de discussões sobre metodologia filosófica em última análise o que ela está considerando como sendo específico da filosofia é basicamente uma definição me parece bastante estreita de argumento para além do fato de que isso me parece não muito condizente com o modo como essas relações estavam dadas no próprio século XVII até onde a gente pode reconstruir isso no sentido de que os romances eram pensados como textos que intervinham na cultura propondo certas discussões morais eu diria principalmente discussões a respeito do que é o casamento e em última análise do lugar da própria mulher na sociedade é muito interessante que simplesmente pelo fato da forma desses escritos a Dorlan não considera que a gente tenha nesses romances uma discussão sobre moral ou uma discussão sobre política e um dado interessante é que por exemplo a Madeleine de Scuderie que escreveu romances gigantescos de vários volumes que foram publicados durante anos numa certa altura no fim do século XVII começa a publicar trechos dos seus romances em obras separadas com títulos diferentes e esses títulos eram organizados em torno da ideia de uma discussão moral então ela publica novas conversações sobre moral ou seja a gente tem ali uma estrutura ficcional com personagens mas a ideia é que eles estavam estabelecendo debates conceituais culturais morais éticos e políticos eu diria bom a parte disso eu queria agora finalmente me dirigir ao texto do Pulan e tentar mostrar como que eu enxergo que há certos procedimentos retóricos no texto dele que se apresenta a princípio como um tratado mais diretamente cartesiano e portanto lógico demonstrativo e que poderiam num certo sentido ser aproximados estilisticamente da escrita das mulheres dessa época então vou passar para a análise do Pulan tentando correlacionar com esse panorama que eu descrevi no início da minha fala bom há entre as preciosas do antigo regime francês e as ideias de Pulan no mínimo um pano de fundo cultural linguístico e geográfico comum quando publica em 1673 o seu tratado da igualdade dos dois sexos como eu disse que é o primeiro de uma série de três textos proto-feministas que incluem da educação das damas publicado em 1674 e da excelência dos homens em 1675 Clélie História Romana obra-prima de Madeleine de Scuderie na qual apresenta a célebre Carte de Tândara espécie de manual sentimental para alcançar o coração feminino já tinha completado mais de uma década de acabamento de 1680 a 1692 Scuderie se consagra a publicação de excertos dos seus romances em obras que tratam da difusão da forma da conversação em torno de temas morais essas obras que eu acabei de citar as conversações sobre assuntos diversos novas conversações sobre assuntos diversos novas conversações morais e conversações de moral tudo isso nas últimas duas décadas do século XVII obras que entre outras coisas refletem o caráter filosófico dos diálogos presentes em suas produções literárias é igualmente nesse período mais especificamente em 1671 que é publicado o romance Zahid História Espanhola de Madame de Lafayette e alguns anos depois A Princesa de Cleve em termos de contribuições para a causa das mulheres pode-se dizer que as décadas 70 e 80 dos 600 francês constituem um ponto de inflexão na querela das mulheres concentrando uma pluralidade de obras engajadas em sua defesa que apostam nas mais variadas linhas retóricas Poulin parece consciente dessa paisagem conceitual e diversas passagens do Egaliteu demonstram isso ele menciona então o que parece ser uma referência implícita a essas discussões quando ele trata por exemplo do pânico que causava que a existência das mulheres sábias causava nos homens eruditos da época algumas das questões que eram colocadas então nessas discussões públicas é possível ser ao mesmo tempo erudito e vicioso o estudo incutirá nas mulheres mais orgulho do que verdadeiro conhecimento qual o mérito do espírito cultivado nas mulheres contra a solução misógina Poulin afirma que vício e sabedoria só se combinam quando esta última é uma farsa pois somente a falsa filosofia dotada de ideias confusas pode encaminhar ao orgulho de si daí porque é apenas um pânico desmesurado que causa eu cito Poulin a imaginação bizarra que tem o vulgo segundo a qual o estudo tornaria as mulheres mais malvadas e mais soberbas a consequência moral da aquisição da verdade é necessariamente a humildade a satisfação derivada da contemplação de sua própria liberdade e que nos fará estimar de forma justa a nós mesmos e aos demais ele parece estar recuperando aqui a definição de generosidade que Descartes vai dar lá nas paixões Poulin está interessado nessa passagem em recuperar os contornos igualitaristas dessa moralidade generosa estabelecendo a continuidade entre virtude e conhecimento para ambos os gêneros mas ainda se há naquele século grande quantidade de mulheres que adotam uma conduta orgulhosa diante do fato de possuírem algum conhecimento isso se deve em última análise a culpa dos homens por as terem privado do estudo durante tanto tempo a recaída no vício deriva do mistério no qual essas ciências foram guardadas como um segredo inacessível justificando a atitude de novidade presunçosa frente a algo que jamais tinham sequer concebido de toda forma se há algum orgulho nas mulheres sábias enchem nada se compara ao orgulho masculino dos mestres do qual as mulheres por razões estruturais estão menos sujeitas para curar esses excessos a solução de Poulin é enfim que se permita que elas tenham acesso desde sempre ao conhecimento e que possam partilhar com os homens das vantagens que o produzem a cura para a associação entre vício e falsa sabedoria é o acesso pleno a verdadeira filosofia através da instrução formal e não o contrário apesar de todos os percalços que encontraram para adquirir conhecimento as mulheres sábias ainda optaram por nele insistir e apenas por isso devem ser altamente estimadas vaidosas ou não não há portanto qualquer simetria entre elas e os homens sábios pois os segundos gozam de certos privilégios sistêmicos que não podem jamais desculpá-los do seu orgulho nessa altura pulando é monstro estar a par do panorama de discussão que reconstruímos intervindo nele em prol da causa das mulheres eu cito então uma passagem do Egalité quanto houve de mulheres e quanto as há ainda que se deve colocar no número de sábias se não quisermos colocá-las acima o século no qual vivemos traz mais delas do que todos os séculos passados e como elas igualaram os homens elas são mais estimáveis do que eles por razões particulares foi a elas preciso superar a moleza na qual o seu sexo é criado renunciar aos prazeres e a ociosidade na qual são reduzidas vencer certos obstáculos públicos que as afastam do estudo e se colocar acima das ideias desvantajosas que o vulgo tem das sábias além daquelas que ele tem de seu sexo em geral elas fizeram tudo isso e seja porque as dificuldades tenham tornado seu espírito mais vivo e penetrante seja porque essas qualidades lhe sejam naturais elas se tornaram a proporção mais hábeis que os homens está dado então que Poulin se filia a causa das preciosas ao menos em relação a sua conclusão adotando a princípio adotando não certamente uma postura desviante do panorama misógino vigente principalmente entre os intelectuais homens o seu procedimento de escrita porém a princípio não simulará aquele dos homens de letras comprometidos com a defesa das mulheres como é o caso de Fontenelle Gilles Minage ou Charles Perrault Poulin não adotará o formato da conversação galante não escreverá uma enciclopédia listando os exemplos históricos de mulheres ilustres muito menos se arriscará no conto ou na poesia também não temos notícia de sua frequentação assídua dos salões ou de qualquer pretensão literária de sua parte trata-se de um pensador de formação originalmente teológica que numa certa altura converte-se ao cartesianismo escreve três tratados argumentativos singulares em defesa das mulheres e termina a vida abandonando essas discussões redigindo outros escritos de caráter teológico nesse aspecto a sua obra ao mesmo tempo parte do embrólio de querelas do século exprimindo-as e por outro uma realidade incomunicável com seus contemporâneos já que ele foi sistematicamente ignorado por seu tempo imediato e também pelos anos seguintes obtendo apenas uma recepção indireta a partir do século XVIII cujos efeitos curiosamente puderam ser sentidos até mesmo no Brasil com a tradução preparada por Nísia Floresta que é uma importante feminista histórica brasileira ficou conhecida como a primeira tradutora de Meryl Stonecraft mas a literatura especializada já demonstrou que na verdade ela estava traduzindo um panfleto pirata do século XVIII que reunia certas passagens de Poulin de Labar então Nísia Floresta é a primeira tradutora de Poulin de Labar no Brasil bem seja como for Poulin descreve a si próprio abertamente como um autor antigalante consciente da dificuldade do viés masculino que se propõe a examinar a fundo o preconceito de gênero ele considera o discurso elogioso apesar de sedutor muito ineficaz já desde a abertura do Egalité Galanterie e amor são apresentados como duas feições de uma mesma postura que tende a interceder pelas mulheres apenas na medida em que se adaptam à pena masculina eu vou ler então a passagem tá bom vou correr um pouquinho aqui eu vou ler então a passagem que o Poulin se diz se afasta então do discurso galante este assunto o fato de que os defeitos de que as mulheres são ordinariamente acusadas derivam somente da educação que lhes é dada podia ser tratado de duas formas ou galantemente ou seja de maneira jovial e floreada ou bem como filósofo e por princípios a fim de instruir a fundo aqueles que tem uma ideia justa da verdadeira eloquência bem sabem que essas duas maneiras são quase inalienáveis e que quase não se pode esclarecer o espírito e alegrá-lo pela mesma via não porque não se possa unir galanteios com a razão mas essa mistura frequentemente impede o fim que se deve propor nos discursos que é convencer e persuadir o que há de agradável divertindo o espírito não lhe permitindo deter-se no que é sólido e como se tem pelas mulheres olhares particulares se numa obra feita sobre seu assunto mistura-se alguma coisa de galante aqueles que o leem empurram seus pensamentos mais para longe e perdem de vista o que deveria ocupá-los é por isso que não tendo nada que diga mais respeito às mulheres que este propósito no qual se é obrigado a dizer a seu favor o que há de mais forte e verdadeiro tanto quanto a bizarrice do mundo pode sofrê-lo acreditou-se e ele está se referindo ao seu próprio texto que era preciso falar seriamente e avisar por medo que o pensamento de que esta seria uma obra de galantaria não a fizesse passar levianamente ou rejeitar por pessoas escrupulosas não é portanto a impossibilidade de unir razão e galanteria por princípio que o encaminha a escolher a primeira em detrimento da segunda a solução parece motivada principalmente pelo caráter de seu interlocutor que deve ser guiado pela justeza dos argumentos mais do que pelos artifícios estetizantes do texto a oposição entre razão e estilo ou se quisermos entre demonstração e retórica parece condizente com a leitura formulada por Dorlan e aqui eu vou então tentar me dirigir a algumas passagens para que a gente confronte aquilo que Poulain diz sobre si próprio ou seja ser um autor não galante com aquilo que ele efetivamente faz no texto eu tenho pouco tempo então eu vou eu vou dar uma uma acelerada aqui então eu queria me dirigir a um argumento específico do Poulain que é formulado na primeira parte do Egalité em que ele classifica como uma espécie de conjectura histórica o Poulain frequentemente recorre a certos experimentos de pensamento e a artifícios argumentativos muito aparentados à ficção que já é uma primeira indicação aqui do afastamento dele da ideia do feminismo lógico tal como a Dorlan tinha escrito então Poulain se lança frequentemente como estratégia argumentativa no exercício de fabulação de condições existenciais alternativas a fim de olhar com mais distância para o presente ele se pergunta como seria o caso se as mulheres tivessem tido acesso às mesmas oportunidades de instrução que os homens seria interessante percorrer na trama histórica combinando fabulação e crítica dos costumes quando efetivamente os homens passaram a estabelecer seu império Poulain nos convida a imaginar uma espécie de estado pré-civil no qual prevaleceria entre homens e mulheres uma relação igualitária os indivíduos nessa altura se dedicavam então apenas ao cultivo da terra e da caça para obter alimentos não existindo ainda algo como uma divisão do trabalho conforme o gênero ao contrário apenas o mérito governava as ações aquele que fosse capaz de garantir mais suprimentos era por isso mesmo mais estimado o estado de estima igualitária ou de amizade entre homens e mulheres logo deu lugar a outra variação passional desta vez negativa o desprezo paixão que consiste na contemplação da baixeza do objeto em questão com a reprodução as mulheres foram confinadas ao ambiente doméstico e responsabilizadas pelas tarefas do cuidado sua inferiorização tomou proporções ainda maiores a partir do momento em que foi estabelecido o casamento com homens muito mais distantes de sua linhagem familiar o costume foi o responsável por perpetuar para as filhas dessas mulheres a relação de desigualdade social pautada pelo gênero combinando o desprezo que sentiam pelas mulheres ao orgulho que nutriam por si próprios os homens manifestaram então a paixão do desejo de dominação eu cito Poulin alguns se contentaram com uma primeira usurpação outros mais ambiciosos encorajados pelo sucesso da vitória quiseram levar mais longe suas conquistas as mulheres que eram demasiado humanas para servir a estes propósitos injustos foram deixadas no lar e os homens foram escolhidos como sendo mais apropriados aos empreendimentos nos quais se tem necessidade da força neste estado não se estimava as coisas se não na medida em que se as acreditava úteis ao fim que se propunha e já que o desejo de dominar tendo se tornado uma das mais fortes paixões e não podendo ser satisfeito se não pela violência e injustiça não é surpreendente que os homens tendo sido seus únicos instrumentos tenham sido preferidos às mulheres eles serviram para reter as conquistas que tinham feito tomou-se a pena seus conselhos para estabelecer a tirania pois não havia senão eles que os pudessem executar e desta forma a doçura e a humanidade das mulheres eu sublinho aqui essa passagem foi a causa de que elas não tiveram nenhuma participação no governo dos estados constatamos acima que Poulain mobiliza certas paixões socialmente desempenhadas pelas mulheres doçura e humanidade e certas paixões manifestadas pelos homens ambição violência e injustiça para um defensor do igualitarismo radical eis um procedimento argumentativo no mínimo estranho ainda que seu objetivo final seja claro defender a dignidade das mulheres considerando o escopo do argumento que trata da efetivação de certos comportamentos em sociedade motivados por papéis de gênero talvez fosse possível sustentar que aqui uma diferença entre o campo da natureza e o da cultura e que Poulain faria uma reconstrução da segunda quer dizer da cultura e não da primeira no entanto o mesmo expediente essencialista será ativado em outros momentos do egalité há passagens embaraçosas em que Poulain sustenta que as mulheres são por exemplo caridosas imaginativas e espirituais sobretudo ao tratar de certas qualidades relacionadas à educação parece recair exatamente naquilo que Elza Dorlan se esforçou por o livrar ou seja a tentativa de estabelecer um diferencialismo pacífico entre certas características femininas e masculinas reservando ao feminino um lugar a parte na sociedade a fim de resgatar a capacidade intelectual das mulheres Poulain repensa algumas das tarefas que foram por elas historicamente executadas e ao mesmo tempo desprezadas há por um lado a ciência tradicional que segundo ele eu cito Poulain se reduz a conhecer verdadeiramente qual é a disposição particular interior e exterior de cada objeto a fim de produzir em nós os pensamentos e os sentimentos que temos sobre eles fim da citação nesse percurso em que a observação da ordem é central os nossos mestres podem ajudar procurando afastar a mente de preconceitos conduzindo-nos a ordem já prefigurada nas coisas a esta ciência que decodifica um real existente independentemente dos nossos esforços Poulain opõe um outro modo de saber mais ativo em que é preciso fabular a ordem mesma por isso ele diz a tapeçaria e o ponto não exigem menos espírito do que o aprendizado da física cito Poulain o mesmo não vale para as obras das quais falei o ponto e a tapeçaria ele está se referindo aqui a tarefa da costura é preciso nelas aplicar ainda mais o seu espírito as ideias sendo aí arbitrárias são mais difíceis de aprender e reter o que é causa de ser preciso tanto tempo para saber bem um ofício que depende de um longo exercício é preciso destreza para guardar bem as proporções numa tela para distribuir igualmente a seda ou a lã para misturar com justeza as cores para não apertar nem relaxar demais os pontos para não colocar aí mais em uma fileira do que em outra e para fazer nuances imperceptíveis em uma palavra é preciso saber fazer e variar em mil maneiras diferentes as obras de arte para ser hábio nelas ao passo que nas ciências não é preciso se não ver com ordem obras inteiramente feitas e sempre uniformes e toda dificuldade de aí ter êxito vem menos dos objetos e da disposição do corpo que do pouco de capacidade dos mestres eis o exercício em marcha na costura os movimentos são compostos com criatividade inventando a cada passo novas regras que valerão a partir de então para aquele objeto conjunto objeto e conjunto considerado opomos aqui a descoberta e a produção de uma ordem prefiguração e fabulação método a priori e a posteriori realidade e imaginação a imagem da roca que assombra diversos escritos proto-feministas do período é subvertida em seu potencial utópico dignificado como um saber à altura das mais abstratas especulações filosóficas a imaginação de uma nova ordem porém está em marcha em mais de uma forma ao longo do Egalité não só como conteúdo explicitamente argumentativo mas como procedimento retórico silencioso talvez a ideia de uma ordem fabulada nos permite enfim compreender alternativamente a presença de elementos que numa primeira abordagem reputamos ao essencialismo clássico do autor há parece-nos dois movimentos concomitantes ocorrendo no texto de um lado a tentativa de dignificar certas atividades comportamentos paixões e demais tarefas historicamente associadas ao feminino de outro um procedimento retórico de compor novos signos outrora atribuídos apenas aos homens Poulin ele mesmo tece na escrita o que chama de nuances imperceptíveis nas suas passagens mais tensas e escorregadias inventa a possibilidade de mulheres terem justeza de espírito de nominarem a arte de falar de exercerem profissões ligadas ao direito a história a teologia a medicina as matemáticas a astronomia a gramática está nesse exercício ele mesmo fabricando novas ordens que não estão diretamente prefiguradas no objeto no caso a própria sociedade tal como vinha aquela altura se apresentando e o modo como restringir as mulheres apenas a um conjunto de comportamentos já determinado de antemão já estou fechando os argumentos cartesianos reelaborados ocupam um primeiro nível de leitura a crítica dos preconceitos a aplicação da regra de verdade a distinção entre as aparências e a realidade e a definição de ciência mas há um segundo nível retórico que consiste em pensar os possíveis efeitos que a mera evocação e exibição do signo mulher combinado com os signos moral política matemáticas física medicina poderia soar e ser visualizado pelo leitor seiscentista é portanto um exercício muito mais aparentado à estética do que à lógica pois exibe evoca produz mais do que demonstra a linguagem é torcida com o objetivo de fazer o interlocutor visualizar outras existências e outros destinos para as mulheres diferentes daqueles postulados pela tradição é portanto um procedimento eu diria ficcional por excelência tal recurso estilístico talvez possa ser correlacionado ao modo como algumas mulheres contemporâneas de Poulain ou não se engajaram na escrita de romances utópicos nelas podem recusar a ordem dada que as oprime e utilizar a sua capacidade imaginativa para projetar novas virtualidades e futuros impossíveis é o que faz por exemplo Margaret Cavendish em seu Blazing World que é um texto de 1666 uma utopia cuja posição feminina como já foi analisado difere do lugar social reservado das mulheres numa utopia clássica como a de Thomas More não precisamos contudo ir tão longe a fabulação de outras realidades não é aquilo que as preciosas faziam quando escreviam seus romances repensando os limites de certos comportamentos femininos e masculinos por exemplo diante do casamento a acusação de falta de verossimilhança a que a princesa de Cleve foi alvo é um sintoma agudo dessa reação é claro que o texto é inverossímil pois ele busca através da linguagem criar signos ainda indexistentes para o comportamento feminino a fabulação que é a condição mesma da prática literária é no caso de Pulan um recurso persuasivo que não pode ser diluído no esforço demonstrativo acontecendo no texto ao seu lado no EGALIT portanto encontramos ao menos uma estratégia persuasiva eu diria que a gente poderia encontrar outras também mas eu vou deixar para discutir isso no debate nós encontramos ao menos uma estratégia persuasiva aparentada com a literatura preciosa que constitui o pano de fundo das querelas do tempo e que caminha o encontro entre as ferramentas da pena masculina subvertidas para a causa das mulheres a lógica demonstração que também está presente no texto de Pulan e a costura de abordagens outras na ordem da imaginação e que dependem justamente do abandono do viés masculino para serem valorizadas obrigada muito obrigada Carmel pela sua fala nessa nossa primeira mesa da jornada eu vou passar a palavra agora para Paula Bethany Mendes de Jesus que é doutora aqui pela Fefelete ela vai falar sobre ética paixões e políticas na filosofia de Hobbes por favor bom dia primeiro eu queria agradecer o Abel pelo convite para estar aqui hoje com vocês e dizer que eu estou muito feliz em estar aqui porque já faz tempo que eu não via muita gente aqui então é bom estar de volta para usar uma expressão do Fran eu requentei um texto que eu já tinha e coloquei algumas coisas a mais porque eu acho que ele dialoga bem com o tema proposto pela jornada acabei de esquecer o que eu ia falar eu vou passar direto para o texto para ser mais rápida ah lembrei talvez a relação com o tema seja menos direta do que o que está proposto pelo meu título mas ainda assim essa relação existe com o tema que a gente está propondo discutir aqui hoje vou passar direto o texto no capítulo 9 do Leviatã intitulado dos diferentes objetos de conhecimento Hobbes estabelece um quadro das ciências no qual distingue dois tipos de corpos os naturais obras da natureza e os artificiais aqueles que se seguem da vontade humana em função dessa distinção dos corpos divide a filosofia em duas partes de um lado põe a filosofia natural onde está compreendida a ética do outro lado a filosofia civil que é o campo de constituição da vida política daqui somos levados a concluir que Hobbes separa de maneira contundente os domínios da ética e da política não pontuando nenhum vínculo entre eles quando nos rebruçamos sobre o decórpore observamos no entanto que Hobbes refaz essa divisão e assim desfaz essa aparente falta de vínculo em seu texto lemos as partes principais da filosofia são duas porque dois são gêneros principais de corpos que se oferecem aos que investigam a geração dos corpos e suas propriedades um chamado natural fruta da natureza das coisas e outro chamado estado constituído pela vontade humana com acordos e pactos entre os homens por isso daqui surge em primeiro lugar duas partes da filosofia a natural e a civil além disso uma vez que para conhecer as propriedades do estado é preciso conhecer primeiro os costumes afecções dos homens a filosofia civil é geralmente dividida em duas partes das quais uma a ética trata do caráter e dos costumes dos homens a outra chamada simplesmente política com a filosofia civil trata dos direitos civis a ética não é assim estranha política podemos portanto pensar a ética na filosofia de Hobbes não apenas da perspectiva mais usual aquela que seguindo as páginas iniciais do Leviatã apresenta a natureza humana como atravessada por paixões mas também daquela perspectiva que a partir da instituição das leis do Estado procura pontuar como o ser humano deve ser atribuindo com isso um conteúdo moral às paixões o que inicialmente elas não têm vale lembrar o texto do capítulo 18 do Leviatã os desejos e outras paixões do homem não são em si mesmos um pecado nem tampouco são as ações que derivam dessas paixões até o momento em que se tome conhecimento de uma lei que as proíba o que será impossível até o momento em que sejam feitas as leis e nenhuma lei pode ser feita antes de se ter determinado qual a pessoa que deverá fazê-la há portanto um momento que demarca essa mudança de abordagem ética na filosofia natural para a ética no campo da filosofia civil nossa discussão se segue agora debruçada em dois conceitos importantes o de multidão e o de representação que é o que demarca esse ponto de mudança de uma abordagem para a outra no capítulo 17 do Leviatã o estado é definido como uma pessoa de cujos atos uma grande multidão mediante pactos recíprocos uns com os outros foi instituída de modo ela poder usar a força e os recursos de todos da maneira que considerar conveniente para assegurar a paz e a defesa comum essa definição parece deixar claro que é através da multidão que o estado se institui mas como se tanto pelo decif quanto pelo próprio Leviatã sabemos que a multidão é informe caracterizada por uma multiplicidade desunida desordenada e inconstante a qual não se pode atribuir qualquer ação essa possibilidade está fundamentada em uma teoria da representação salientamos que a teoria da representação é um dos pontos distintivos da maneira pela qual a unidade da pessoa civil é compreendida no Leviatã e no elementos da lei de CIV em suas primeiras obras Hobbes mostra que a unidade da multidão numa pessoa civil se estabelece através da substituição das múltiplas vontades dos membros da multidão por uma só vontade a vontade do soberano enquanto no Leviatã vemos pela primeira vez intervir o elemento representativo como aquilo que confere unidade à multidão o que permitirá a Hobbes defender diferente do que for estabelecido nos recíveis elementos que a vontade do soberano não é uma vontade que substitui e se impõe a vontade da multidão mas que coincide com ela a partir do Leviatã a noção de representação ganha relevância no pensamento político de Hobbes Hannah Ptikin ressalta a importância deste conceito pontuando que Hobbes é também um teórico da representação tanto assim que o papel da representação é invocado justamente num dos momentos mais expressivos do pensamento hobbesiano a celebração contratual nesse sentido como mostra Ptikin o contrato no qual se acorda a renúncia ao direito natural não é o único instrumento a partir do qual Hobbes fundamenta a saída dos seres humanos da condição de guerra de todos contra todos no qual vive em estado de natureza mas também a representação quando mostra a necessidade de que em comum acordo os indivíduos autorizem um para representá-los todos dessa maneira eu cito Hobbes disse que o estado foi instituído quando uma multidão de homens concordam e pactuam cada um com cada um dos outros que a qualquer homem ou assembleia de homens a quem seja atribuído pela maioria o direito de representar a pessoa de todos eles ou seja de ser seu representante deverão autorizar todos os atos e decisões deste homem ou assembleia de homens tal como se fossem seus próprios atos e decisões essa passagem reafirma o vínculo entre estado e multidão o qual foi explicitado com a definição de estado ademais retoma as noções de pessoa e autorização que são chave nessa discussão posto que juntamente com o conceito de representação permitem compreender não apenas como esse vínculo multidão estado se estabelece como também sob quais condições levando em consideração que para Hobbes a multidão é informe isto é que naturalmente não é uma mas muitos precisamos compreender os mecanismos através dos quais ela se converte em unidade engendrando o estado uma pessoa civil única para tanto o ponto de partida é a própria noção de pessoa apresentada por Hobbes no capítulo 16 do Leviatã o que primeiro se destaca é que a partir de então as noções de pessoa e representação tornar-se inseparáveis inseparabilidade que se torna mais evidente quando do uso da terminologia teatral empregada e esclarecida por Hobbes nesse mesmo capítulo disse que a pessoa é o mesmo que o ator ora o que um ator faz em cena se não representar uma outra pessoa coisa objeto etc uma pessoa é dessa maneira aquele que representa ou a si ou a outro no primeiro caso trata-se de uma pessoa natural no segundo artificial nosso interesse particular é pela ideia de pessoa artificial uma vez que é nessa classe de pessoas que Hobbes inclui o Estado como uma pessoa artificial pode personificar outra pessoa de tal maneira que suas palavras e ações sejam atribuídas não a ela mas aquela pessoa que está sendo representada o que confere legitimidade a essas ações a resposta traçada ainda vem acompanhada da terminologia teatral envolvida pela noção de pessoa o que no fim das contas nos permitirá entender o Estado em Hobbes como um teatro real para seguir a denominação empregada por Charles Arca por Charles Arca assim se há algo representado há na mesma medida um representante sendo que o representante denomina-se ator e é o representado autor o que confere legitimidade a uma representação isto é o que fundamenta o fato de um indivíduo ser o responsável ou o portador de determinada ação ainda que de fato não tenha sido ele exatamente a executá-la é a autorização conferida por ele para tal sem a autorização do autor nenhuma representação é legítima essas considerações e sobretudo as noções de representação e autorização são importantes para se pensar o estado civil e o papel representativo assumido pelo soberano porque agir por autoridade é o mesmo que agir pelo direito de outro destarte quando o autor concede a outra pessoa seja ela natural ou artificial autoridade para agir em seu nome ele não faz mais que transferir para essa pessoa o seu direito de praticar qualquer ação não é isso que vemos ocorrer por meio do contrato como dissemos Hobbes classifica a pessoa como natural e ou artificial encerrando o estado nessa segunda classe no entanto uma terceira denominação apresentada por Skinner nos soa bastante interessante e adequada no capítulo 6 do livro visions of politics ao se referir a figura do estado hobbesiano o comentador recorre a noção de pessoa puramente artificial para explicar essa noção retomemos o conceito de pessoa sabemos que uma pessoa natural é aquela que representa a si tanto em suas palavras quanto em suas ações enquanto uma pessoa artificial por sua vez é aquela que representa as palavras e ações de outro ainda aquelas pessoas que embora possam ser representadas não podem autorizar a representação é esse tipo de pessoa que Skinner denomina como pessoa puramente artificial distinguindo-as daquelas que se tornam artificiais voluntariamente o caso da multidão isto é que por um ato de vontade autorizam que outro as represente e é essa a denominação que dá ao estado hobbesiano o que é relevante para Hobbes e que está presente nessa denominação empregada por Skinner é justamente o fato de que embora essas pessoas puramente artificiais não sejam autores isto é não possam autorizar que outro as represente podem ainda assim ser representadas o que se torna possível porque por meio do contrato de alguma figura em posição de autoridade domínio propriedade ou direito legal podem ter uma outra pessoa autorizada a agir em seu nome e a partir disso ter uma ação atribuída a elas através da noção de ação atribuída podemos compreender em que medida o estado mesmo sendo uma pessoa puramente artificial pode ser reconhecido como sede do poder e titular da soberania no momento em que pelo contrato se estabelece o soberano como representante do estado todos os atos e decisões do soberano passam a ser ações do próprio estado dessa maneira é ele quem impõe as leis a guerra e a paz o justo e o injusto etc apresentamos com isso os principais elementos através dos quais pode ser compreendida a maneira pela qual Hobbes pensa o estado e os papéis que serão atribuídos à multidão e ao soberano podemos então afirmar que a multidão somente dá origem ao estado na medida em que se converte em uma pessoa artificial isto é na medida em que por um ato voluntário autoriza que outro a represente tornando-se dessa maneira una pois como mostra Hobbes o que confere unidade a uma pessoa não é a unidade do representado mas a unidade do representante reconhecendo-se através disso que somente no estado civil podemos tratar de uma unidade da multidão posto que no estado de natureza cada um age por suas paixões desejos e vontades particulares assunto sobre o qual o decível é claro quando afirma que numa multidão que ainda não tenha sido reduzida a uma pessoa única continua valendo aquele mesmo estado de natureza no qual todas as coisas pertencem a todos e não há lugar para o meu e o teu o que quer dizer que antes da unidade da multidão numa pessoa civil ela é sempre informe fazendo uso da terminologia teatral empregada por Zarca fazendo uso da terminologia teatral empregada por Hobbes Zarca apresenta uma metáfora bem ilustrativa o que se percebe é que no estado de natureza temos o teatro de uma multidão de peças discordantes por isso a desordem e a condição de guerra de modo que a instituição do estado tem por função possibilitar um espetáculo que siga um texto único e ordenado onde cada um tem seu papel e um mesmo diretor ao qual se deve obedecer para o bom andamento do espetáculo há unidade da multidão na figura do representante comum quando os membros da multidão se acordam transferindo voluntariamente sua força e poder a um homem na monarquia ou uma assembleia de homens na aristocracia e na democracia a essa união da multidão em uma só pessoa dá-se o nome de estado e a pessoa a qual ela confere autoridade para agir em seu nome quando toma a decisão de ser representada denomina-se soberano em outras palavras o estado é a pessoa trazida à existência a partir dessa união da multidão do oravante povo enquanto o soberano é a pessoa nomeada para representá-la assim se compreende que o soberano é o representante do estado multidão unificada e não da multidão em si mesma isto é enquanto algo informe podemos agora retomar a definição de estado empregada por Hobbes compreendendo porque ele o define como uma pessoa de cujos atos uma grande multidão mediante pactos recíprocos uns com os outros foi instituída como pensar a relação estado multidão na filosofia hobbesiana sobre o signo da representação considerando que a multidão é informe desordenada e portanto inapta para governar a instituição do estado e a ordem civil somente podem ser pensadas se se estabelece uma unidade a qual por sua vez somente é possível pelo viés da figura do representante é a unidade representativa que transforma a multiplicidade natural e conflituosa em uma pessoa una artificial ordenada e submetida a leis obrigada obrigada Paula pela sua comunicação nós vamos então abrir para as questões dessa primeira mesa da jornada do pró e do contra ética e política no século XVII abrimos para as questões até meio dia é né tá um pouquinho mais por favor deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o microfone acho que pode ah tá é bom dia parabenizo as duas pelas falas muito ricas eu queria fazer duas perguntas para você Carmel as duas com base no que eu lido a Nathalie Zemmond Davis nos trabalhos historiográficos dela eu queria começar perguntando sobre esse conceito do ridículo como que você encara esse conceito porque quando a Nathalie Zemmond Davis fazendo pesquisa em arquivos tanto no mundo letrado como no mundo popular na França e estudando as mulheres ela nota que existe a prática da satirização e da ridicularização mas ela nota um conjunto de práticas que não são só no sentido de reafirmar a desigualdade mas inclusive de afirmar a igualdade e ela vai para a antropologia inclusive eu queria saber se isso faz sentido para você ou se você iria para um outro caminho eu teria interesse em saber sobre esse conceito então o que significa o ridículo e a segunda pergunta também com base nos trabalhos dela ela sobretudo estudando o mundo popular ela em vários trabalhos ela ela defende a hipótese de que há uma relativa igualdade entre homens e mulheres no século 16 e 17 e que sobretudo no 18 é que você tem a produção da desigualdade né você tem um recrudescimento através do Estado eu acho que é uma leitura bem afinada com Foucault inclusive eu não estou bem certo do período em que o Poulin viveu mas me parece que é justamente na passagem né no 17 para o 18 e se a hipótese dela estiver correta então ele está vendo esse processo e aí ouvindo você algumas passagens do texto me parece que ele está falando de uma igualdade perdida então eu queria saber se converge com a hipótese dela a perspectiva do Poulin e se justamente trabalhos historiográficos como o dela porque ela é uma mas tem muitos historiadores que estudam as mulheres na primeira época moderna e que veem a mesma coisa que ela quer dizer essa imagem da desigualdade absoluta entre homens e mulheres a gente tem que relativizar você tem uma situação muito mais complexa e muito mais rica se elas se esse tipo de leitura não enriqueceria também as leituras que se faz na história da filosofia obrigada pelas perguntas eu esqueci seu nome não sei se você falou Antônio obrigada a sua primeira pergunta vai me permitir voltar voltar não porque não consegui trabalhar esse ponto na exposição mas ela é bem interessante porque primeiro assim uma observação geral sobre as duas perguntas eu vejo que você vem um pouco colocando questões que estão dialogando com uma certa historiografia como você mesmo disse do mundo popular e as fontes que eu estou tendo acesso não se referem a essa realidade específica eu estou trabalhando aqui com textos que vêm enfim escritos pelas mulheres que por razões óbvias sociais eram as mulheres aristocratas que tinham acesso à escrita e ainda que em condições muito precárias acerta situações de formação por meio de tutoria por meio de correspondências enfim então isso é um primeiro ponto ainda que eu acho que eu vá conseguir dialogar com as questões que você levantou sobre o ridículo essa palavra ela aparece de maneira depreciativa para se referir às mulheres principalmente na obra do Molière as ridículas preciosas e vai voltar eu acho que principalmente nessas fontes que eu citei aqui agora eu acho muito interessante em referência ao Poulin especificamente e isso me parece ser mais um dos artifícios retóricos do texto dele falando do Egalité o Egalité ele tem uma estrutura aparentemente mais homogênea dividido em duas partes uma estrutura que na primeira vista parece para a gente muito argumentativo e muito surpreendentemente nos últimos artigos do Egalité ele começa a ensaiar um procedimento de escárnio eu diria sabe a maneira ele desiste um pouco da ordem argumentativa e ele vai fazer uma leitura do cânone ele vai falar do que que Aristóteles do que que Platão e o que que Sócrates pensaram sobre as mulheres mas adotando aqui uma posição me parece muito diferente da que a gente encontra por exemplo na Gournay na Marie de Gournay ela vai também ter esse olhar para o cânone para a tradição mas ela vai tentar mostrar olha vejam como eu consigo manipular esses autores autoridade já da história da filosofia no sentido de mostrar como também eles estavam de acordo com a tese da igualdade entre os sexos e o Poulin talvez um pouco por conta dos privilégios que ele tinha pelo fato de ser um homem alguém que teve acesso só uma instrução formal enfim adota uma posição muito curiosa quer dizer o seguinte olha vejam que posições ridículas que estão sendo defendidas por esses autores aqui da tradição isso tem a ver também com uma certa postura que vem do cartesianismo dele de desconfiar das ideias passadas e assim para quem tem interesse no Poulin eu recomendo fortemente que leia essas passagens porque são passagens muito engraçadas quer dizer ele não a postura de fundo é a seguinte olha a gente não precisa discutir com as posições absurdas diante das posições abertamente misóginas abertamente absurdas só nos restos expô-las ao ridículo ao escárnio à ironia então eu acho eu diria assim pelo menos no Poulin sobre o ridículo tem eu acho um uso questionador em relação a maneira de pensar o cânone também dessa postura por isso que me parece que esse seria o mais argumento contra a ideia de que é só demonstração lógica o tempo todo ao longo do texto sobre a sua segunda pergunta tem muita nesse esforço de estudar esse tema eu me vi então diante da leitura de muitas obras da historiografia e também da literatura e há muitas comentadoras e comentadores que vão de fato sustentar essa tese que você reproduziu ou seja parece que o século XVII viveu um momento muito singular de aparecimento público dessas mulheres escrituras e elas eram as árbitras do bom gosto elas definiam o que ia ser publicado pelo menos em literatura em filosofia isso já era um pouquinho diferente e parece que como você mesmo falou no XVIII e no XIX é que de fato esse cânone que apagou as contribuições das mulheres vai se estabelecer de fato a Joana de Jean tem trabalhos em que ela vai sustentar isso que é uma historiadora norte-americana importante e mais recentemente e aí trabalhando com outras fontes eu citaria a Sabrina Ebesmeyer que inclusive está vindo no Brasil em breve para fazer uma conferência ela tem um artigo em que ela vai dizer isso o XVII é um momento em que as mulheres começam de fato a construir a cultura a cultura escrita e a cultura letrada e não à toa porque é no XVIII e no XIX que elas começam a conquistar alguns direitos o debate sobre a igualdade de gênero no XVII ele não se coloca em termos de direitos sociais se coloca em termos principalmente da necessidade de instrução formal mas não com esse vocabulário específico e segundo a Sabrina Ebesmeyer então é justamente no momento em que elas começam a ter algum avanço em termos de direitos sociais que aí ocorre esse apagamento sistemático da presença dessas autoras no cânone ou seja a imagem que a gente tem do cânone é uma imagem que foi construída nesse período no XVIII no XIX fundamentalmente então só para te dizer que os trabalhos que eu tive contato também sublinham essa conclusão que você levantou obrigada mais alguém por favor professor eu posso poser ma question en français à Paula sur Hobbes si tu veux traduire éventuellement c'est en fait en vous écoutant ce qui m'a frappé dans la présentation de la philosophie civile de Hobbes c'est qu'au fond il y a deux il me semble-t-il vous allez me dire si je me trompe il y a deux modèles qui semblent difficiles à concilier entre d'une part une image qui est celle de l'auteur acteur c'est-à-dire plutôt un modèle de la représentation de la délégation avec l'idée que l'acteur agit en lieu et place de l'acteur donc une dualité et un autre modèle dans la philosophie de Hobbes qui est concurrent en quelque sorte et qui est plutôt le modèle du renoncement au droit naturel l'abandon du droit naturel et donc l'idée plutôt d'un transfert intégral du droit qui produit la souveraineté et dans ce deuxième modèle on a l'impression qu'il y a un effacement ou une disparition de la dualité au profil d'unité dans la mesure où finalement la distinction entre la personne naturelle et la personne artificielle que vous avez évoqué disparaît et on a un modèle qui n'est plus tellement celui de la représentation me semble-t-il qu'un modèle plutôt de l'incarnation dans le souverain dans l'éviathan et les deux modèles qui sont effectivement présents dans le l'éviathan sont difficiles à réconcilier ou à rendre tout à fait compatibles parce que d'un côté on a un modèle double une dualité de la représentation plutôt et qui qui a le désavantage de laisser ou pouvoir laisser penser qu'il y a au fond une subordination entre l'acteur et l'auteur c'est-à-dire l'acteur agit parce qu'il a un pouvoir qui lui est donné par l'auteur dans un modèle qui si on va vers Locke pourrait laisser penser que le véritable souverain c'est au fond le peuple toujours qui en est l'origine mais c'est pas le modèle de Hobbes et on a l'impression pour éviter ce rapport de subordination il faut qu'il y ait le deuxième modèle qui est celui d'un renoncement total et qui pose cette fois-ci plutôt de manière explicite celui de l'unité et dans laquelle le peuple ou en tout cas les sujets plutôt les sujets n'ont plus n'ont plus de pouvoir il n'y a pas de c'est pas qu'ils donnent leur autorisation au souverain pour agir mais ils y renoncent totalement alors comment vous voyez la façon dont ces deux modèles peuvent coexister je ne sais pas si si oui si si oui si je peux là le professeur est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que je peux le professeur Rattot il était indicant à partir de la fala de Paula que il Veno Hobbes dois modelos concorrentes um deles que seria o representativo em que o ator assume digamos assim a vontade da multidão e garante essa unificação de outro você tem um modelo onde há uma renúncia propriamente dita do poder por parte dos súditos em nome do soberano e a unidade se daria a partir daí ele vê a partir da fala da Paula um conflito entre esses dois modelos e se eu entendo bem a fala dele ele não consegue ver uma conciliação entre esses dois modelos não daria para seguir um caminho loquiano onde no fundo a soberania continuaria com o povo isso não é a solução hobbesiana então o problema voltaria para esses dois modelos concorrentes um deles conseguindo uma unidade representativa e o outro essa unidade em que há uma renúncia total dos direitos em prol do soberano assim como conciliar se é que é possível conciliar enfim é mais ou menos isso foi um pouco longo para reconstruir mas eu acho que foi mais ou menos isso Obrigado eu não consigo compreender como essa unidade não é possível sobretudo porque quando Hobbes pensa quando ele vai falar no capítulo 18 se eu não me engano ele já parte do ponto de vista de que há essa unidade representativa a partir do momento em que a multidão ela entra nesse acordo só que o ponto de partida a partir do qual eu construo essa abordagem sobretudo na perspectiva de que aqui a multidão ela não entra exatamente no que seria por exemplo a perspectiva do Spinoza que é pensar a partir da multiplicidade e de levar em consideração esse caráter múltiplo da multidão e conflituoso e pensar ela propriamente como sujeito de ação a partir da sua multiplicidade mas enquanto Hobbes compreende ela como no momento em que ela se entende como povo talvez fique confuso mas eu não consigo de fato entender essa dicotomia como não seria possível conciliar as duas coisas eu acredito que seja possível conciliar tanto assim que eu fiz o texto nesse sentido se você puder me explicar como se dá essa dicotomia e como você compreende a não conciliação entre as duas eu agradeço se você puder reposar ou não 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 é 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 que dans le modèle que j'appellerai de l'incarnation opposée à celui de la représentation c'est à dire dans le deuxième modèle de l'unité au fond Léviathan ce que ce que l'image du frontispice du Léviathan montre très bien c'est Léviathan la souveraineté c'est l'ensemble de tous les sujets et donc lorsque Léviathan agit et lorsque Léviathan décide et agit je décide et j'agis en même temps ce qui fait qu'il y a une sorte de fusion ou de réunion entre la personne artificielle et la personne naturelle dans l'action de Léviathan alors que le modèle qui est le premier modèle le modèle qui est plutôt celui de la représentation laisserait entendre qu'il y a une différence une distinction qui se maintient entre ce que fait Léviathan ce que décide Léviathan et ce que je pense ou ce que je fais c'est en ce sens là où on a l'impression que Hobbes a besoin du modèle de la représentation pour penser comment dire le souverain mais ce modèle de la représentation a le désavantage de la dualité de laisser entendre que au fond les sujets conserveraient une sorte un peu sur le modèle de Locke effectivement une certaine autonomie une certaine il serait l'origine de la souveraineté et d'une certaine façon il n'aurait que délégué il n'aurait que transféré il pourrait toujours récupérer ce pouvoir ce que Hobbes ne veut surtout pas en fait donc c'est pour ça qu'il y a le deuxième modèle qui vient c'est pour ça que c'est pas tout à fait enfin c'est pas ça pose problème je dis pas que c'est irréconciliable mais ça me semble être une véritable tension dans la pensée de Hobbes il a besoin du modèle de la représentation mais il veut éviter les inconvénients de cette représentation de cette dualité et favoriser l'idée d'une incarnation c'est-à-dire que l'éviathan c'est le souverain en tant qu'il comprend tous les sujets ce que l'image du frontispice illustre bien avec ce géant l'homme artificiel le dieu mortel qui rassemble les pouvoirs les volontés et les pensées de tous ceux qui composent l'état je ne sais pas si tu seras plus clair que mon autre eu acho que acho que a questão agora ficou mais clara digamos a tensão se dá entre uma um modelo que é o que ele está chamando de encarnação onde se perde a dualidade entre súditos e soberano ou entre representantes e representados se perde é uma é uma fusão total que aí sim garantiria a unidade perfeita da vontade do soberano e de outro lado o modelo representativo em que mantém-se essa dualidade e que resolve algumas coisas mas ao mesmo tempo abre brechas para algum tipo de decisão na soberania a partir do momento que a manutenção dessa dualidade faz com que o súdito possa em alguma né em alguma medida reivindicar de novo o seu poder e é isso que o Hobbes não não admite então ele do ponto de vista do Rattour quer dizer tem essa tensão e ainda que o modelo representativo surja como uma solução importante ele tem limites que não podem ser que não podem dar conta totalmente do problema daí que a volta do modelo da encarnação se faça necessária eu acho que é mais ou menos isso agora ficou mais clara para mim a pergunta e qual seria o problema eu acho que de fato parece haver essa distinção mas eu não conseguiria desenvolver ela aqui agora para mostrar como solucionar esse problema ou como conciliar as duas abordagens que talvez apareçam no meu texto eu tendo aí mais por esse esse lado que privilegia o aspecto da representação mas eu entendo os problemas que estão desenvolvidos aí dentro e aos quais ele leva obrigado ainda ainda tem tempo Sasha por favor bom primeiro agradecer a vocês duas pelas falas foram ótimas eu tenho uma pergunta para a Carmel que é uma curiosidade na verdade porque eu sou muito simpático essa questão metodológica de poder abordar textos literários não só como filosóficos mas como parte do debate intelectual sem estabelecer fronteiras rígidas mas tem uma coisa que me chama a atenção lendo algumas escritoras preciosas por assim dizer como a Madame de Sevigny ou a Madame de Montenon que elas que elas se recusam a ser chamadas de filósofas elas falam explicitamente eu não sou filósofa mas e daí comentam temas filosóficos às vezes comentando diretamente Descartes ou Malebranche como no caso Madame de Sevigny então eu queria entender um pouco como você vê isso ser uma questão puramente retórica ou teria já no próprio 17 uma tentativa de separação das duas dimensões em alguma medida Obrigada Sasha pela pergunta eu sei que você também está envolvido nesse projeto a gente está estudando alguns textos próximos você tem alguns trabalhos interessantes sobre o Pulan e aqui na apresentação é verdade que eu tentei trazer as preciosas de uma maneira um pouco mais contextual eu não me aprofundei tanto assim naquilo que elas estão pensando especificamente o que elas estão dizendo especificamente sobre a filosofia então de fato é uma sugestão para um trabalho que eu acho que deveria ser feito aqui eu acho que a gente tem que sempre separar o que que significa a abordagem claro o modo como essas coisas estavam em jogo no século XVII até onde a gente pode reconstruir já que a nossa leitura está sempre determinada também por princípios de agora princípios metodológicos que são nossos que são contemporâneos e o modo como a gente entende que é o ofício da história da filosofia ela mesma sabe então eu te diria que eu não partiria dessa distinção com todo cuidado que é preciso ter e respeitando aquilo que esses autores e essas autoras disseram sobre eles mesmos mas eu estou consciente também que eu estou projetando uma série de princípios que tem a ver com o modo como eu penso que o trabalho de inclusão desses temas na história da filosofia tem de ser feito sabe eu acho que a gente pode levantar um argumento que tem a ver digamos assim um argumento internalista como você falou as questões filosóficas estão lá apesar do que elas mesmas dizem não estar fazendo ou do Pulan dizendo que não está se comprometendo com o discurso mais propriamente literário e talvez uma abordagem que não tem como a gente não ser externalista num certo ponto no sentido de que a gente está trabalhando com textos históricos e que a gente não pertence àquele período histórico ele mesmo sabe no geral eu diria que do ponto de vista de nós hoje historiadores da filosofia lendo esses textos a divisão me parece acabar mais limitando uma discussão mais rica sobre esses conceitos do que propriamente ajudando quer dizer já que mesmo no século XVII a gente tem alguns exemplos de autoras que optaram por formas mais próximas do tratado ou das formas argumentativas mas a gente sabe que a grande maioria mesmo na filosofia escreveu cartas escreveu autobiografias formas mais próximas da literatura então eu diria que isso tem a ver com um princípio que é nosso como leitores contemporâneos desses textos tentando um pouco negociar também com aquilo que os textos estão dizendo eles mesmos na época mais alguma questão então nós estamos chegando ao final da mesa essa primeira mesa da jornada do pró e do contra ética e filosofia política no século XVII iremos retomar às 14 horas com a segunda mesa todas e todos convidados muito obrigada aos organizadores Isabel, Homero e até mais tarde obrigada Aplausos Aplausos E eu acho que os princípios por causa dessa insatisfação que você quiser encontrar antes de conversar está sendo não um tipo de informação porque senão fica um problema para ajudar nesse processo então eu acho que não haveria uma resposta perfeita a partir do que você fez e eu fui para lá Obrigado. 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 Obrigado.